MÚSICA MÚSICA Grandes Gênios da Pintura MÚSICA A carta, a flecha e a vassoura. Francisco de Goya e Lucientes. Fuende Todos, 1746. Bordeaux, 1828. MÚSICA As jovens, ao redor de 1812, 1814. MÚSICA As velhas, ao redor de 1808, 1810. MÚSICA Museu de Belas Artes, Lille. MÚSICA Uma mulher jovem está em pé, ao ar livre. O punho esquerdo sobre a anca, com o ar pensativo. Está lendo uma carta que acaba de abrir. Usa um vestido negro folgado de manga larga, com punhos brancos e uma blusa de tecido branco. Um chale de cor clara lhe cobre a cabeça. O usa cruzado sob o queixo e jogado para ambos os lados, para deixar livre o busto. Um pouco mais atrás, uma criada abre uma sombrinha de cor ocre amarelo. Ela também está vestida de negro. Um cachorrinho, erguido sobre as patas traseiras, tenta chamar a atenção de sua dona latindo. A cena tem lugar em uma avenida que se estende ao longo de um rio. Algumas lavadeiras estão lavando roupa e, ao mesmo tempo, conversam. O horizonte é delimitado pela roupa estendida nas varas, cordas ou nas árvores. Ao fundo, uma montanha. O céu é azul, com reflexos cor de rosa. A luz, branca e muito vertical, indica que estamos no Equador do dia. Há uma velha mulher sentada sobre uma cadeira. Usa um vestido de seda de cor clara, recoberto de musselina transparente. Encaixado sob o peito segundo a moda do império. E adornado com incrustações azuis nos ombros e no pescoço. No cabelo de um louro avermelhado descolorido, há uma flecha de diamantes. Usa também grandes brincos, que entre os dedos grossos e adornados com quatro anéis, sustentam um pequeno espelho redondo onde acaba de admirar-se. Levanta a vista para outro espelho retangular, que segura diante dela uma criada vestida de negro. Magra como a sua ama, a criada é morena. Usa mangas curtas, ribeteadas de renda negra. No pulso direito, quatro filas de pérolas. Na parte de atrás do espelho, há uma inscrição, que tal? Fórmula corrente, que significa como está. Mas que neste caso significa melhor, que impressão te causo. Atrás das duas mulheres, um homem de cabelo branco, com grandes asas abertas. Segura com ambas mãos uma vassoura rústica. A cena tem lugar em um interior, e a única decoração é um quadro de parede, uns encostos de cadeira e o esboço de uma banqueta. Uma luz procedente da parte superior ilumina a parede e o centro do grupo. A parte inferior do quadro e a parte direita ficam imersas em uma sombra densa. O primeiro quadro teve vários títulos. Mulheres de Madrid vestidas de marras, ou Mulher jovem lendo uma carta. O segundo quadro foi chamado Velhas Mulheres, e mais tarde, O Tempo. Mais tarde, ambos quadros tomaram o título de As Jovens e As Velhas. Ambos têm a mesma altura, 1,81m. Só sua largura é algo diferente, 1,22m para as jovens, e 1,25m no caso do As Velhas. Na parte inferior direita e em branco, sobre fundo negro, As Velhas, têm uma inscrição consistente em uma cruz seguida do número 23. Em 1812, no momento da morte de Josefa Baieu, a primeira mulher de Goya, o pintor, que tinha se casado sem contrato, comparte com o seu filho Francisco Xavier todos os bens existentes na casa na qual vivia então, na Rua Valverde de Madrid. O filho herda certos quadros, mas é provável que, segundo o costume da época, os deixe em casa do pai. Não obstante, alguns dos títulos listados no inventário notarial concordam precisamente com os quadros marcados com uma cruz e um número. Assim, a cruz poderia ser a letra X, inicial de Xavier, que se escrevia umas vezes com J e outras com X. Assim, como as Velhas, marcado com o número X, 23, a Celestina e sua filha têm o número X, 24, e o moço-guia de Tormes, o X, 25. Portanto, estes quadros foram pintados antes do inventário de 1812. As jovens não têm nenhuma marca, o que significa que talvez não tenha sido incluído no inventário ou tenha sido pintado depois de 1812. As Velhas, a Celestina, o moço-guia de Tormes, aos que há que acrescentar-se marras no balcão e a frágua, decoravam os quadros que ocupava Goya em 1812. É possível que Goya tenha pintado as jovens para dar um companheiro às Velhas. Ambos quadros ficaram assim unidos depois da morte do pintor, em 1828, quando Francisco Javier herdou a totalidade dos quadros do seu pai. O Museu do Louvre só possuía uns quantos quadros espanhóis, pelo que o rei Luiz Felipe encarregou ao barão Taylor a missão secreta de constituir um museu espanhol. O barão, aconselhado por pintores, percorreu a Espanha e adquiriu vários quadros de El Greco, Velázquez, Zurbaran e Murillo. Esteve na casa de Javier Goya e lhe comprou várias obras, entre elas as jovens e as velhas. Quando, em 1838, se inaugurou a Galeria Espanhola no Museu do Louvre, havia sido adquirido um total de 450 quadros. As jovens ficam expostos, mas as velhas se mantêm em reserva. Dez anos mais tarde, depois da proclamação da República, a coleção é devolvida ao rei destituído. São postos à venda na Casa Cristias de Londres, em 1853. Os quadros se dispersarão pelo mundo inteiro. Em 1873, a Comissão de Adquisições do Museu de Lille aceita adquirir as jovens, mas se nega a adquirir as velhas. O conservador e dois amigos seus oferecem o seu próprio capital para obrigar o museu a adquirir o segundo quadro. No transcurso de sua larga carreira, o pintor utilizou estilos e gêneros muito diversos. Cartões para os tapetes reais ou quadros decorativos. O jovem pintor faz gala de uma paleta em um estilo próximos a Fragonard. Há frescos religiosos ao estilo de Típolo. Autorretratos a diferentes idades. Retratos de amigos ou de aristocratas, realizados quando Goia era pintor de câmara do rei. Cenas de gênero, de inspiração popular ou literária. Cenas históricas. Pinturas negras da Quinta do Surdo. Pinturas mais tranquilas, realizadas quando o ancião pintor se exilou em Bordeaux e que anunciam os inícios do impressionismo. A estes numerosos quadros cabe acrescentar os desenhos e as séries de gravados. Os caprichos, publicados em 1799 e em breve retirados do mercado, sem dúvida por ordem da Inquisição. Os desastres da guerra. As tauromáquias. Os disparates, gravados enigmáticos na linha dos caprichos. Em As Jovens, a execução é bastante inovadora. Só o cão e o personagem principal são tratados com precisão. A donzela, na sombra coloreada da sombrinha, está apenas expoçada. As lavadeiras estão desenhadas de forma superficial, com um pincel negro e tratadas com tons terrosos. Para o conjunto do quadro, Goya utiliza camadas espessas aplicadas com um pincel largo. Também utiliza a espátula, que lhe permite levar a cabo em certos lugares uma pastosidade marcada, traços em relevo e efeitos de luz. O ocre vermelho e o ocre amarelo, os negros e os marrons profundos, os verdes e os azuis degradê, dão ao quadro uma aparência monocromática que anuncia as pinturas negras que serão pintadas mais adiante. Em As Velhas, os pigmentos terrosos também se utilizam muito. A mesma sombra se deve a um negro brilhante aplicado com pinceladas amplas. Os fulgores de cores vivas se agrupam em torno dos rostos. Carmin, azul, amarelo e ocre. A espátula é utilizada para reforçar certos traços luminosos ou para modelar as cores lisas. Umas pequenas pinceladas brutas, aplicadas com a ponta do pincel ou da espátula, desenham os motivos delicados como as joias ou os bordados. Para pintar este quadro, Goya voltou a utilizar uma velha tela. A análise com raio-x mostra na parte superior umas silhuetas que parecem fazer parte de uma cena religiosa. Em As Jovens, Goya põe em cena uma marra e sua donzela. A finais do século XVIII, a palavra marro e seu feminino, marra, designam os membros da população humilde e das cidades. Marros e marras se distinguem pela sua linguagem direta e sua atitude descarada, às vezes provocadora. As marras... Talvez um galã ponha discretamente uma carta de amor entre as mãos da bela moça que passeia. Ao mesmo tempo que faz alusão a um tema literário corrente no século XVIII, Goya recupera nesta cena ligeira o tema da carta, frequente na história da pintura. Goya gosta de belas mulheres. Algumas posam para ele em traje de marras e chale, como a duquesa de Alba, com a qual Goya esteve vinculado durante vários anos, ou como Mariana Waldstein, condessa de Santa Cruz. A própria rainha Maria Luisa pede à Goya que a pinte com traje de marra e chale. Outros quadros são de inspiração mais novelesca. As marras, no balcão, representam duas mulheres com roupas decotadas e sorridentes, atrás das quais se deslizam conspiradores discretos. A Marra e a Celestina foi inspirado pelo grande relato clássico espanhol, A Celestina, de Fernando de Rojas. O quadro põe em cena a velha dona de uma casa de encontros e a jovem prostituta. Porém, a jovem não constituiu só a ilustração de uma cena de rua agradável. No quadro se pode notar a crítica social. As jovens que passeiam passam diante de lavadeiras. Basta esse fundo apenas esboçado para marcar a separação brutal entre a vida despreocupada das jovens burguesas, a procura de amor e a dessas mulheres da população humilde, com suas famílias e oprimidas pelas tarefas do lar. Goya já tinha abordado todos esses temas em sua coleção de gravados, Os Caprichos. Cada ovelha com seu par Ninguém conhece a si mesmo Bonitos Conselhos A comédia social é evidente. Em um mundo sem graça e sem piedade, as jovens mulheres só pensam em seduzir e as velhas em atuar de fofoqueiras. Em As Velhas, Goya põe em cena duas mulheres muito idosas, mas o tratamento pictórico é diferente. A senhora vaidosa, com um tolcado de flecha de diamantes e que evoca o amor, tem um rosto profundo. As órbitas são fundas e ladeadas por pálpebras de cor vermelho sangre. Os lábios desaparecem, engolidos pelo vazio de uma boca desdentada. A cara da criada se reduz a uma espécie de caveira, com olhos fundos e a pele acinzentada. Este modo de representação com os rasgos exagerados vincula o quadro com a caricatura. Leonardo da Vinci deformava partes dos rostos para destacar os aspectos grotescos dos mesmos. Le Bernin é um dos primeiros a realizar a fio de pluma esses pequenos esboços rápidos que resumem com um traço vivo, quão ridículo pode ser um personagem. A caricatura se desenvolve no século XVIII e se converte em arte popular anônima, a qual todos têm acesso através da estampa e da divulgação. Goya teve a oportunidade de ver gravados de ingleses em Cádiz, em 1792, durante uma estada em casa de seu amigo Sebastián Martínez. É lá onde, adoece de repente, não volta a levantar-se até passados seis meses, surdo para sempre. Tem, então, 46 anos. A partir desse momento, a caricatura formará parte de seu universo. E o quadro que representa as velhas se pode relacionar com vários gravados dos caprichos. Tece em fino, uma variação sobre o tema das três parcas. Até a morte. O gravado mostra do mesmo modo uma velha vaidosa diante de seu espelho. As velhas retomam em parte esse gravado anterior, de uma dezena de anos e um tema, o da mulher com o espelho, muito comum na história da pintura. Aqui somente se vê a parte posterior do espelho e a inscrição, que impressão te causo, que pode entender-se como as palavras de um espelho mágico, que, ao estilo dos contos de fadas, falaria à sua dona, ao mesmo tempo que lhe mostra uma imagem agradável da mesma. Goia coloca na imagem outra figura alegórica, a do tempo. Mas esta também está caricaturizada. Em lugar da foice tradicional, o pintor coloca uma velha vassoura entre as mãos do personagem. E a vassoura remete a outra fantasia, muito presente em sua obra, a da bruxaria. Goia havia decorado a residência de verão do duque e da duquesa de Osuna com vários pequenos quadros que mostravam cenas de bruxaria. O pintor comparte as ideias dos seus amigos ilustrados, esses liberais reformistas que tratam de impor na Espanha o espírito das luzes. Estes veem na bruxaria, muito estendida em todas as províncias, uma superstição nefasta exacerbada pela repressão brutal da Inquisição. Porém, os ilustrados, em sua conscientização da identidade nacional, também são atraídos por essas formas de expressão popular. E o mesmo Goia, apesar de trabalhar com um espírito de crítica social, sofre essa fascinação. Dispressa seus perigos na famosa fórmula O sonho da razão concebe os monstros. Os pesadelos que afetaram o próprio pintor durante sua grave doença, talvez uma forma de meningite, sem dúvida o fizeram mais receptivo a essas imagens mentais que, inclusive, o espírito mais sereno pode produzir de repente, sem entender como possam surgir. E dá às suas duas velhas rasgos profundamente marcados, contrações de músculos e a aparência diabólica de duas bruxas. Existe um indício que permite decifrar ainda mais este quadro. Maria Luisa de Parma se havia casado com o príncipe de Astúrias, o futuro rei da Espanha. Tinha então, seguramente, um certo encanto, testemunhado por um retrato de Mengs, mas sua beleza se apagou rapidamente. Pouco depois de 1788, data de sua ascensão ao trono. Esta beleza já havia se esgotado. Goia, pintor de câmara do rei, realiza numerosos retratos do monarca e de sua esposa. O boato popular atribuía este declive da rainha à sua vida luxuriosa. Apesar de sua fidelidade, teve realmente numerosas aventuras amorosas e uma relação longa e tempestuosa com o soldado da guarda real, Manuel Godoy, que nomeou primeiro-ministro. Goia realiza seu retrato quando o homem de Estado está no apogeu de sua glória. Goia pinta também para ele a marra vestida e a marra nua. Este duplo retrato de uma amante de Godoy, Pepita Tudo, estava destinado a decorar o despacho particular do ministro. Quando põe em cena a família de Carlos IV, Goia, que se mostra pintando ao estilo de Velázquez em As Meninas, deixa constância com uma crueldade inegável da loucura e da mediocridade desses personagens, atemorizados pela história. Seu reinado, por outra parte, será breve. A rainha leva no cabelo uma flecha de diamantes que lhe ofereceu seu amante Manuel Godoy. A infanta Maria Isabel leva a mesma flecha. Talvez seja uma discreta alusão à sua condição de bastarda. Em 1808, a Espanha é invadida pelas tropas de Napoleão. Carlos IV abdica em favor de Fernando VII. Godoy é detenido. Murat entra em Madrid. Fernando VII vai à Baiona. A 2 de maio, em Madrid, os espanhóis se levantam contra os franceses. No dia seguinte, a repressão é terrível. 10 anos mais tarde, Goia resumirá esses dois dias históricos em dois quadros, o 2 de maio e o 3 de maio. Para os ilustrados amigos de Goia, o Império representa os princípios da Revolução Francesa contra as ideias ainda atrasadas dos Borbones. E o pintor presta juramento ante José Bonaparte, nomeado rei da Espanha. Mas em 1810 inicia a guerrilha. Emboscadas, tiroteios, estupros, torturas, matanças e cenas de uma selvageria incrível, das que o pintor é às vezes testemunha e que alimenta uma nova série de gravados, Os Desastres da Guerra. José Bonaparte foge em 1813 e Fernando VII volta à Espanha. A Constituição fica abolida e se restabelece a Inquisição. As Velhas foi pintada ao redor de 1810 e 1812 durante a guerra em uma época na que as epidemias e a fome faziam estragos. Se fazem responsáveis das desgraças do país a Rainha Maria Luisa e os Borbones de Espanha então exilados. A Rainha com aspecto muito envelhecido mas usando a flecha que lhe deu Godoy se olha no espelho. Ainda vaidosa não percebe que o tempo passou que o tempo a levará. Maria Luisa e Carlos morrerão efetivamente em Roma uns anos mais tarde em 1819. Quanto a Godoy viverá ainda muitos anos no exílio em Paris. Semelhante quadro não está destinado a nenhuma encomenda. É uma caricatura para uso privado e uma fábula sobre a vaidade do poder. Ao mesmo tempo que pinta retratos ou cenas de gênero para clientes ricos Goia pinta quadros para ele mesmo e trata sem preocupar-se pelo mercado temas que o inspiram ou obsessionam. Seu museu particular difere da sua produção para o exterior tanto na execução quanto na temática. Dois quadros de idênticas dimensões e que sempre estiveram unidos. Não era preciso nada mais para converti-los em um casal e interpretá-los como tal. Um autor sugeriu que o personagem central de A Jovens podia ser a própria Maria Luisa. Ao ser muito mais jovem tinha causado escândalo um dia ao passear pelas ruas de Madrid em companhia de Godoy. Tinha sido interpelada por algumas lavadeiras que lhe reclamaram menos vaidade e mais pão. As lavadeiras impertinentes foram detidas e condenadas à cadeia perpétua. Outra hipótese vários historiadores compararam as jovens a pinturas negras de Goia. Mais tarde o pintor compõe a partir de 1819 para sua nova residência chamada A Quinta do Surdo cenas de inspiração livre. Volta o tema da bruxaria em telas dominadas por uma sombra densa e carbonosa tocada apenas por cores surdas ou às vezes pelo cintilar sinistro do sangue. Entre todas essas figuras enigmáticas se encontra uma mulher jovem e pensativa apelidada Amanola. Se trata provavelmente de Leocádia Vais. Goia a conheceu em 1812 pouco depois da morte da sua esposa. Passará com ela o resto da sua vida? O rosto a expressão e a roupa da Manola recordam muito a personagem de A Jovens. Este quadro poderia portanto ter sido pintado por Goia na época de seu encontro como uma espécie de homenagem a Leocádia. A hipótese dos quadros gêmeos não se baseia unicamente em indícios biográficos. Cada um dos quadros mostra uma mulher e sua criada. Ambos quadros recuperam um tema clássico da pintura a carta para as jovens o espelho para as velhas. Ambos quadros mostram atrás da cena principal outra cena contraditória as mulheres da povoação contra as jovens o tempo contra as velhas. A estes paralelismos entre ambos quadros cabe acrescentar notáveis oposições que parecem ter sido feitos propositalmente. Exterior interior roupa escura da jovem roupa clara da velha texto legível do espelho texto oculto da carta expostos conjuntamente ambos quadros formam uma espécie de parábola na linha dos gravados sobre as idades da vida. Essas imagens populares que resumem o destino do homem em forma de sucessivas etapas estavam muito estendidas ao redor de 1800. E o próprio Goya tinha se inspirado nas mesmas. Ao representar um casamento coloca os noivos no centro de um séquito cujas idades vão da infância à velhice extrema. Porém se nos atendemos à anterioridade das velhas é possível imaginar que Goya pôde inverter a parábola e dar-nos uma leitura dos quadros em ordem inversa. As duas velhas espectrais representam o passado funesto com seus desastres políticos a guerra e as desgraças da Espanha. Diante delas a mulher jovem representaria ao contrário a volta da paz o princípio de uma nova vida. O ancião entendeu que estava em suas mãos vencer o tempo que para inverter seu curso bastava inverter a ordem dos quadros. E dado que a escritura e a pintura haviam se convertido para o pintor surdo nas únicas formas de comunicar-se com o mundo por que não supor que a carta que está lendo a jovem talvez Leocádia é uma carta do próprio Goya. que está lendo. Amém. Amém.